O carnaval é considerado a maior festa do ano. Além da cultura, o carnaval também é a economia e reúne milhares de profissionais que atuam na confecção de fantasias, na produção dos carros alegóricos, nos ensaios técnicos, dentre outras atividades. Ao lado da Sapucaí, vimos nos anos pré-pandemia o crescimento do carnaval de rua, onde os blocos são os verdadeiros destaques e que também envolvem diferentes atividades, como, por exemplo, os vendedores ambulantes, músicos e professores. Apesar da expectativa do retorno efetivo, o evento foi adiado em 2022 por conta da nova variante da Covid-19 e a previsão é que agora em abril possamos finalmente comemorar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o papel do carnaval na geração de emprego e renda e que ações podem ser feitas para que esse setor se torne autossustentável durante todo o ano. Para falar sobre esses impactos e a importância do carnaval de rua, está aqui comigo o pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial da Unirio, Gabriel Pinto. Oi, Gabriel. Olá, Geisa. Tudo bem? Entre os anos de 2006 e 2010, o especialista em economia da cultura, Luiz Carlos Prestes Filho, mapeou os principais dados da cadeia do carnaval, o que resultou na pesquisa Cadeia Produtiva da Economia do Carnaval. Nela, o especialista apresenta os principais elos desse setor. Falar de uma cadeia produtiva como a cadeia produtiva do carnaval não é muito diferente do ponto de vista do estudo teórico. Nós estamos falando aí de estudar todo um ciclo econômico, estudar os macroelos da cadeia produtiva. E todas as cadeias produtivas têm quatro macroelos fundamentais. O elo de produção, o elo de distribuição, de comercialização e de consumo. Então, esse elo de produção, distribuição, comercialização e consumo, esses quatro macroelos são muito importantes. Porque quando acontece o consumo, nós vamos ver, ter de novo, iniciar o processo de pré-produção, de preparação de matérias-primas, para poder, de novo, o elo de produção realizar as suas ações fundamentais. Em todas as cadeias produtivas, e na cadeia produtiva do carnaval não é diferente, nós temos algumas atividades que incidem em todos os elos de uma cadeia produtiva. Como, por exemplo, o elo de política tributária, ou o elo a tributação, vamos dizer assim, tanto de produtos como de serviços. Outra atividade que incide em todos os elos de cadeias produtivas é o elo de propriedade intelectual, o elo de marcas e patentes. No caso do carnaval, nós também temos uma presença muito forte do elo da atividade de direitos autorais. A cadeia produtiva do carnaval, ela tem características voltadas para serviços. E nós sabemos o quanto, no Brasil, nós estamos atrasados no estudo de cadeias produtivas da área de serviços. E a cadeia produtiva do carnaval do Rio de Janeiro é uma cadeia de serviços públicos. Porque nenhuma escola de samba é empresa. Você não tem nenhuma grande agremiação do Grupo Especial ou da Série Ouro, que é o grupo de acesso imediato, que também desfila no sambódromo, ou as 40 escolas de samba que desfilam na estrada Intendente Magalhães e Madureira. Nenhuma dessas agremiações é empresa. São grêmios recreativos. Portanto, seus dirigentes, todos aqueles que estão na liderança dos trabalhos imediatos, não têm salários. São entidades que recebem recursos públicos para poder realizar uma atividade de utilidade pública fundamental e estruturante para a cultura do estado do Rio de Janeiro, mas também com uma repercussão enorme do ponto de vista econômico. O pesquisador aqui, o Luiz Carlos Prestes Filho, trouxe um ponto importante, que é da propriedade intelectual. O que representa a marca carnaval quando ela é conectada com o Rio de Janeiro? O carnaval tem esse benefício direto, que é a valorização e a promoção da marca do Rio de Janeiro e do Brasil. Para a gente ter uma ideia, os dados de desembarque internacional, no período de fevereiro, ele aumenta 40%. É um dado muito expressivo. Qualquer ativação de marca, dos gastos que o Brasil faz fora do país para promover, não tem nem de perto o efeito que o carnaval tem. Isso é a promoção de marca, que é o ativo principal, a valorização da propriedade intelectual, que é característica da economia criativa. Então, o carnaval é central. Para a gente ter uma ideia, nesse ensaio de carnaval que houve em fevereiro, agora no contexto já da Omicron arrefecendo, depois a máscara até caiu no Rio de Janeiro, no momento em que começou o carnaval no Rio de Janeiro, outras cidades do mundo começaram o carnaval de rua também. Então, Biana, Francesa, França, Espanha. A gente monitora com os nossos rastreamentos de inteligência artificial as hashtags do carnaval. E a gente viu um fenômeno absurdo. Saiu até no New York Times, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, que nem teve em fevereiro. Então, é muito impressionante a força de marca do carnaval do Rio de Janeiro. E quando a gente fala sobre o carnaval de rua do Rio, a gente observa que, nos anos pré-pandêmicos, ele teve uma expansão muito grande, uma tentativa da própria prefeitura de organizar esse carnaval, que cresceu ano a ano. A gente foi vendo essa ativação acontecer. E, com a pandemia, a parada total. Como é que a gente faz para poder voltar e conseguir organizar essas informações? Porque é uma economia também bastante informal. Você tem os vendedores ambulantes, você tem pessoas que se mobilizam por aquela causa do carnaval nos meses anteriores e na própria data do carnaval, mas acaba que a gente não consegue ver essas informações se transformando em dados que possam medir a economia. Como é que vocês fizeram esse estudo para levantar esses dados econômicos? Você tocou num ponto central, que é a visibilidade estatística, que ela permite que as políticas públicas sejam eficazes e consigam atingir, de fato, as pessoas. As características do carnaval, sobretudo o carnaval de rua, nesse caso, porque as escolas de samba são mais organizadas já, já tem uma história de mais longo prazo. Apesar da Prefeitura do Rio ter trabalhado para organizar o carnaval, até para evitar os... Para organizar o carnaval, o carnaval de rua tem características próprias, tem os sistemas colaborativos que são super eficazes, que são os blocos, que funcionam muito bem. E alguns ensinam casos de gestão de RH, sem aquela... O exercício da liderança tribal, que hoje é o auge da inovação, o carnaval já aplica. Mas faz parte a informalidade. Então, para você conseguir chegar hoje para entender o quadro, a gente teve que fazer pesquisa de campo. Mas pesquisa de campo, você não consegue ser fidedigno, porque você não sabe exatamente a totalidade. É diferente de quando você mede pelos contratos, contratos tributários, contratos de trabalho, de patrocínio, que você consegue ter uma visibilidade mais ampla. Mas, ainda assim, ajuda a gente a ter uma dimensão. Por exemplo, são quase 700 milhões vendidos de cerveja durante o carnaval de rua do Rio pelos ambulantes. Então, como são os ambulantes que fazem, a gente não consegue medir essas vendas. Agora, a Prefeitura do Rio está com uma iniciativa, a gente tem conversado com a Secretaria de Desenvolvimento, de fazer o mapeamento dos profissionais do carnaval, ambulantes, músicos, e toda a esfera que gera no carnaval de rua para que as políticas públicas, na hora que doer, como, por exemplo, foi na pandemia, porque foi muito sofrimento durante a pandemia, casos tristes, mas que o carnaval mesmo se mobilizou para conseguir ajudar. mas também é um setor estratégico. Esse que gera mais de 40% de desembarque merece uma força, porque essa força tem um multiplicador muito maior, como setores estratégicos e econômicos merecem, não é esmola. No próximo bloco, a gente vai falar sobre como tornar essa força e essa potência economia o ano inteiro. Não sai daí. Rio em Foco aqui. Política e Economia caminham juntas.